O vai e vem de carros e pedestres é durante todo o dia nesse viaduto da rua 243 ao lado do Cepal do Setor Sul. O que ninguém imagina é que uma pessoa mora nesse paredão de pedras usado como barreira de contenção. O jovem de 22 anos se esconde numa brecha apertada na companhia de um gato. Note que ele fica debaixo de uma pedra gigante, apoiada em outras duas menores e coloca a própria vida em risco. Sim, é um lugar perigoso e a gente tem orientado com todo carinho que realmente não pode ficar nesse lugar para que não corra risco de vida. O jovem aceitou conversar com a nossa reportagem, mas sem deixar o lugar onde vive. Por que você mora aí? Porque é o jeito, né? Não tem outro lugar para ficar? Não. E durante o dia? Não, é só por sair aqui mesmo. Esse morador em situação de rua ainda não era cadastrado pela Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social da Prefeitura. A gente observa que o local que ele vive é bastante insalubre. Inclusive o mau cheiro é insuportável. Ele tem aqui vários produtos que são recicláveis, que segundo ele é para o sustento próprio, ele vende para ter o que comer durante o dia. E essa situação se repete em outros locais aqui de Goiânia, né? Sim, mas a gente não tem descuidado e de outurnamente a gente tem monitorado para que isso seja resolvido quanto antes. E nesse local existiam outras pessoas que foram retiradas e levadas para outros locais mais adequados? Sim, aqui já existiu várias pessoas, mas com serviço que temos de outurnamente, de aconselhamento e retirada, oferecendo as ofertas da Prefeitura, a gente tem conseguido tirar bastante pessoas daqui, levando para os nossos acolhimentos. O incêndio do viaduto da Avenida T63, provocado por uma pessoa em situação de rua, despertou novamente a discussão sobre esse problema. Educadores sociais da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social realizam vistorias diárias pelos viadutos da capital. O objetivo é cadastrar, orientar e encaminhar pessoas que vivem nas ruas para locais mantidos pela Prefeitura. Em quase todos, é possível encontrar esse tipo de situação. No viaduto da Avenida Anhanguera, com a BR-153, mais pessoas são encontradas em situação de vulnerabilidade. Uma situação que se repete a cada visita feita pelos fiscais da Prefeitura. Essa mulher tem 42 anos, mas devido divergências familiares, ela decidiu optar em morar na rua. Uma situação recorrente que vocês encontram no dia a dia. Sim, e exatamente, nós estamos aqui com a equipe para resguardar, dar mais dignidade a essas pessoas. Ela querendo, a partir desse momento, a gente vai oferecer aqui o abrigo para ela, levando para uma das nossas casas de acolhido, dando ali um pouquinho mais de dignidade para ela. O que vocês fazem quando encontram esse tipo de situação? Tem toda uma técnica de abordagem? Tem, tem um estudo de casa que a gente é feito, porque quando a pessoa vem para a rua, ela não vem da noite para o dia. Tem toda uma situação familiar, desavença, alcoolismo e várias outras coisas que acabam que a pessoa vem para a rua. E quando a pessoa vem para a rua, você precisa de ter todo um estudo, todo um cuidado, para você conseguir resgatar novamente essa pessoa, a sociedade. E neste caso, ela, inclusive, deixou a gente mostrar o local onde ela vive. Ela improvisou aqui um barraco, colocou uma proteção entre as folhas aqui, entre as árvores, e ela dorme ali, naquele cantinho, sozinha, no sereno, no dia a dia. É isso que ela passa, que ela vive. Sim, a primeira alegação que ela esteve, ela diz, ó, após minha mãe falecer, aí eu tive aí um contratempo e acabei vindo para a rua e não consegui sobreviver junto com a família por causa de desavenças.